Depois de ter dito que queria ser o Viagra do PSD, a iniciativa liberal e os sociais-democratas cruzaram-se na rua de Santa Catarina, no Porto. Um momento que levou muitos populares a gritarem, colaborem. O Nance, contudo, o líder dos liberais, João Coutrinho de Figueiredo, diz que só fala em alianças, depois de saber que mandato lhe foi dado pelos portugueses nas urnas. Primeiro, os liberais cruzaram-se com uma pequena comitiva do PSD, junto à Estação de São Bento, no Porto. Era um sinal do que viria a seguir, em pleno coração da cidade, quando liberais e sociais-democratas praticamente se fundiram na rua de Santa Catarina, perante o entusiasmo de quem assistia. Mas, antes, o líder da iniciativa liberal, IEL, contou com um pequeno apoio do presidente da Câmara do Porto. Tal como fez como centrista Francisco Rodrigues dos Santos, o autarca Rui Moreira fez questão de fazer um pequeno percurso da rua Danda IEL, no Porto, ao lado de Coutrinho de Figueiredo, como sinal de agradecimento pelo apoio dado nas autárquicas. Sou muito grato às forças políticas que me apoiaram. Tenho muita estima pela IEL. Estou muito agradecido. É normal que venha, vincou o autarca Rui Moreira, depois de abraçar entusiasticamente o candidato Coutrinho de Figueiredo. Cinco minutos depois, o presidente da Câmara do Porto despedia-se da IEL, no cruzamento da Rua de Passos Manuel com a Rua de Santa Catarina, onde as cores já eram outras. A meio, em frente ao Centro Comercial, via Catarina, era um mar laranja. Coutrinho de Figueiredo fez um pequeno compasso de espera, cruzou-se com o vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, que abraçou, e depois seguiu rumo a um destino que parecia certo, ser engolido pela mancha social-democrata não foi isso, porém, que aconteceu. Os sociais-democratas abriram alas e deixaram a comitiva liberal passar pelo seu meio, enquanto se ouvia, colaborem. O Nance. No fim, de novo Salvador Malheiro. E o ex-candidato à Câmara do Porto, Álvaro Almeida. Mas nada do líder do PSD, Rui Rio. Perante o silêncio social-democrata ao apelo de aliança gritado por populares em Santa Catarina, Coutrinho de Figueiredo, que já disse que pretende ser o viagra de um governo do PSD, não deu um acordo pós-eleitoral como certo, embora tenha passado a tarde, no Porto, a pedir um voto útil na IEL. Púbos portugueses decidiram no domingo. Fiquei surpreendido com o calor da recessão. Mas cada coisa na sua vez. Estar na rua é animador, mas o que conta são os votos no dia 30, vinca o líder dos liberais, embora admita que, nestas legislativas, até os resultados dos círculos da imigração serão importantes, esses quatro mandatos podem fazer a diferença. Circunstâncias como essas tornam mais difícil definir-se previamente um acordo. A IEL não tentará negociar sem saber o mandato que leva dos portugueses, assegurou Coutrinho de Figueiredo. Os liberais estão, contudo, confiantes de que vão eleger mais deputados, incluindo no Porto. Por isso, Coutrinho de Figueiredo prometeu que será criado na Invicta e em outras capitais de distrito onde a IEL tenha deputados um gabinete parlamentar. Para mostrarmos que o país não é só Lisboa, justificou.